É pessoal, chegou o grande dia. Mano, eu estou completamente virado aqui, então eu tô com um pouco de sono. Só que hoje vai ser um dia muito bom, então eu acabei até perdendo um pouco do sono. Que sim, meus amigos, hoje a gente vai desbloquear tudo isso daqui. Nossa, vai dar um trabalho, mano. Ah, deixa eu até tirar já os personagens que não são Mythical nem Landário Shine. E a gente tá com 1.082 personagens no total. Com certeza tem mais de 1.000 personagens aqui, né, de Mythical e Landário Shine. Desculpa, galera, mas eu não vou contar, mano. Porque, olha aí, mano, eu ia ficar muito tempo aqui contando. Eu vou começar a desbloquear aqui já. Beleza, finalmente eu consegui desbloquear. Vamos ver aqui 100 poção de XP, mano. Quanto de XP que vai dar isso? 1,16E. Eu não sei nem que número é esse, mano, mas peraí, vai upar um nível, na moral? Ah, não, mano, peraí, vai upar um só, véi? Acho que com poção pra 2, pelo menos, né? Querendo ou não, é nível 132, então é um nível bem alto. E pra um Shine, né, é meio aceitável que upa um nível. Ah, inclusive, antes da gente comprar aqui, queria falar pra vocês que provavelmente eu vou fazer uma live farmando muito tempo de trial. Eu tô pretendendo farmar 24 horas pra ser mais exato, tá bom? Pra ficar com bastante boost, pra ficar com bastante Yen pra próxima atualização. E eu vou deixar o link de onde eu vou fazer live aí nos comentários pra vocês. É, clique com 2Z, vai tá aparecendo aí na tela pra vocês, na plataforma roxa. Eu não sei se dá problema falar, mas sei lá, é melhor evitar, né? Mas vocês estão ligados onde é? Qualquer coisa é só ver nos comentários. Mas, ok, vamos tá comprando aqui essa poção de XP. Ih, tô sem Robux, peraí. Agora sim, lá vamos nós comprar aqui essa poção. 30 minutos. Já vamos tá usando aqui, véi. Tomara, gente. Tomara mesmo que upa. Olha isso, véi. É muito mítico. Ué, não tá aparecendo tudo, será? Ah, ó, vai upar. Vai upar 2 levels, mano. Aí sim, véi. Ó, só pra vocês confirmarem aqui, beleza? Ó, vou até cancelar o tanto de mítico que tem, mano. É muito mítico isso daqui, gente. Muito lendário Shine também. Isso foi esse tempo todo de atualização de um tanto. Tem até uns Falcons aqui, que no caso é o Stark, né? Que é da atualização de Bleach, que vai de base também. Então, só bora, véi. Já foi... Foi. Já era. Meu Deus, mano. Tô com 57 personagens no inventário. O Gojo Shine tá nível 134. Inclusive, ele já tá dando mais dano que o nosso Aizen aqui. Então, a gente vai substituí-lo. Bora equipar ele aqui. Olha como é que tá o nosso time agora. Muito doido. Aí, vamos ver quanto de DPS que a gente tá dando agora. Outro teste que eu quero fazer também é quanto de XP que daria esse Sukuna. Nossa, véi. Eu parei pro level 136. Bom, o motivo que eu não vou fazer isso é porque eu tô quase craftando outro. E como não vai ter aquele tanto de mítico e eu não tô com muito personagem aqui acumulado, é melhor eu já usar esse secreto de Feed, que assim ele já upa bastante level, né? Então, vamos lá, véi. 678 milhões no clique. Aumentou 11 milhões, acho. 12. Não é tanta diferença nos cliques, porém, se a gente upar já vai aumentar bastante. E é isso que eu vou fazer, né? Eu só vou fazer aqui o Spinzinho rapidão. Beleza, vai vir Boost de Yen. E uma coisa que eu vou fazer também pra não desperdiçar, né? Vamos estar abrindo estrelas aqui pra usar essa poção de XP. Deixa eu desativar aqui o AutoCell do Comum. E beleza, agora é só ficar farmando. Beleza, vai encher o inventário aqui. Mano, bora usar... Será que vai upar, véi? Nunca, né? Eu vou como se fosse upar, mano. Tá chegando na metade aqui agora. Galera, dá pra perceber que eu tô cansado, né? Mas eu vou só esperar acabar essa poção e aí eu vou deixar evoluindo o Gojo Shine. E vamos ver que level ele vai estar quando eu voltar aqui. Mais um inventário. Só vamos usar de Feed aqui rapidão pra tentar encher mais um, né? Eu acho que não vai dar nem tempo. Mas beleza, quando faltar uns 20 segundos ali, eu volto. Beleza, vai dar 20 segundos ali. Vamos garantir, né, mano, pra usar com a poção. E já foi aqui mais 32 quadrilhões. Não mexeu quase nada. Mas agora o que nos resta fazer é deixar upando. São 6 e 51 agora. Eu não faço a mínima ideia quando eu vou acordar, mas acredito que vai estar bastante upado. E é isso, gente. Eu vou dormir aqui que eu não tô aguentando mais. Bom, estou de volta. E, véi, eu já abri meu inventário, tá bom? Sim, eu peguei mais 3 Gojo Shine. Mano, a meta era pegar mais um, tá ligado? Eu peguei simplesmente 3 aqui. Eu deixei formando bastante tempo, né, mano? Mas não deixa de ter sido muita sorte. Porque eu já deixei esse mesmo tempo e não peguei nada, tá ligado? E agora a meta mudou, véi. Não é craftar mais um a meta. E sim craftar dois, né, véi? Que agora faltam só mais dois Gojo Shine. Ah, inclusive, ó, ele ficou aqui no nível 136. Vou até tirar o nome dele aqui. Isso daqui eu faço, mano. Pra deixar ele sempre no último quando usar com letra, né? Por mais que ele já ficaria normalmente. Mas ok, só pra garantir mesmo. Bora fazer aqui o Spinzão. Que é de graça, né? Não sei se vai vir uma coisa boa, mas ok. Ah, não, que vai vir o Goku Drip. Mentira, mano. Ah, passou pra sorte. Mas beleza, beleza. Curti, sorte é bom. Vou, inclusive, aproveitar aqui, né? 10 minutinhos de sorte. Ah, e acabou o meu EA, véi. Eu tô com 7 trilhões ali só. Porém, como eu pretendo fazer essa live farmando. E esse vai ser bem interessante pro nosso EA, hein? Ah, eu decidi, tá? Eu vou começar às 5 horas da manhã de hoje. E se eu ver que a galera foi lá mesmo, né? Seguiu pra receber a live quando eu começar. Que vocês vão ter que estar lá me motivando, véi. Porque, tipo, é 24 horas, querendo ou não, né? E a gente deu muita sorte. Porque agora que eu loguei aqui, já está com a raid de Curse High. Que é de Jujutsu, né? Então vai começar daqui 10 minutos. Tem que ficar muito atento. Assim que acabar essa luck, eu já vou, né? Nossa, ó, veio o Místico. Parece que eu viesse um Shinizão aqui ao vivo. Mas aí eu já tô pedindo demais, né? Já veio 3 de ontem pra hoje. Tá ótimo. Ó, pior que a gente encheu o inventário aqui. Bora usar de feed no Gojo Shine, tá ligado? Se bem que pra upar ele, mano, vai ser muito difícil. Mas ok, agora pra não ter nem risco de perder, já vou entrar na raid. E sério, torce pra vir pelo menos 4 aqui. Eu vou até pegar o Clay e do ele. Mano, se vir 4 GG, véi. Na moral, se vir 4, já fico felizão. Ok, começou aqui. Fazer rapidão, mano. Fazer rapidão com a ansiedade que não tá deixando, não. Vamos eliminar o boss agora. Por favor, torçam pro mim. 4 fragmentos, vai. Vem 4. Ah, não, mano, não. 3 não, véi. Na moral. Ah, eu vou ficar com 19 cristais. Olha isso, cara. Ah, véi. O jogo beitou, na moral. É beleza, né? Beleza, jogo. Beleza. Uma hora a gente consegue. Bom, agora não veio a raid de Jujutsu. Mas, ok, mano. Porque eu acho que hoje vem, né? É possível, né? Bora usar o de FD aqui. Se bem que agora tá muito difícil de upar. Mas, beleza. Acabou o meu dinheiro. E eu consegui, véi. Evoluir aqui o Gojo pro 136 quase evoluindo. Mano, eu fui ver meu inventário aqui, né? Então, aqui tem 3, aqui tem 5, tem 2 equipados. Eu tinha 6, véi. Então, eu peguei mais um Sukuna. Sério, véi. Isso virou rotina nos vídeos, né? Porque os últimos dois eu também peguei. Agora o secreto Shine. É. É. Não tem, né? Mas, enfim, pessoal. Eu vou planejar tudo certinho, né? Pra fazer a live amanhã. 5 horas da manhã. No caso, é hoje de madrugada, tá? Então, quem quiser seguir lá pra acompanhar essa aventura... Ah, tô dando 704 milhões no clique agora. Doideira, mano. Doideira. Tão me evoluindo. Tão ficando mais forte. E é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco. Lembrando que tá saindo 2 vídeos por dia no canal. Só hoje que eu falei mesmo. Porque a gente vai fazer esse negócio, né? Das 24 horas. E eu tenho que agendar vídeo pra amanhã ainda, né? Então, é isso. Tamo junto demais. E tchau! 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 Tchau!